Caríssimos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de SnowRunner Hoje temos o Mega Transport, que é este trailerzinho que está aqui Mas vocês já sabem, antes de seguirmos para o vídeo, temos para esse nosso a rodar Bora lá! Ora, meus caros, sejam muito bem vindos de volta Vamos aqui fazer um ponto de situação Ora, estamos no nível 24 Falta muito pouco para chegar ao nível 25 E temos 110 mil euros, ou mil dólares Eu andei aqui a penar bastante Estes diazinhos que passaram, andei aqui a batalhar bastante neste jogo Vou mexer aqui O que é que temos aqui de mapas? Temos as 4 partes do Alasca já abertas Em que Mountain River está todo despachadinho Tasks, trailers, vendi tudo Para ir buscar dinheiro White Valley também está todo despachadinho A nível de tasks e de trailers Que foram todos vendidos Upgrades tudo descoberto Veículos tudo descoberto Tudo despachadinho Só que no North Port É que eu ainda não fui vender os trailers para ganhar dinheiro Como esta primeira parte é um mapa ainda grandinho e difícil Ainda não fui lá Mas é a ideia lá Bom, agora estamos em Pedro Bay Vamos levar Vamos levar Deixa-me lá ver Nem sei como é que se chama Ora, será este Morrison Mining Cargo Delivery Vamos levar o Coil Tubing Semitrailer Para o Mount River A Factory Sim senhora Activate Vamos embora Ou seja Vamos ter que fazer este percurso todo Até aqui assim Em princípio vai ser tranquilo Vamos utilizar aqui o nosso BM Que já conta com a suspensão alta E com os pneus maiores E com o motor e com o upgrade motor Outra vez Vamos lá ver como é que a gente se vai safar aqui neste vídeo Ora, temos aqui o nosso Tiger e nosso As-Off Isto já foram missões que eu fiz anteriormente Ora, temos aqui um trailerzinho de Fuel Vamos já testar Vamos já fazer aqui um refill Nice Oi Ora, e vamos lá Opa Vejo não está fácil Ainda por cima está no VAR Ora, vamos embora Ora, é tarde Ok, aqui está ele Eu acho que este trailer não é Dos mais compridos Mas vamos embora, meus caros Vamos embora Ora, vamos ver como é que isto vai correr Agora, vamos ver como é que isto vai correr Vou olhar aqui a tração das rodas Epa Estava eu a dizer que não era comprido Epa É bem grande Ora vai Este gajo vai do lado e tudo Uma coisa que eu gostava que este jogo tivesse era a câmera um pouco mais afastada Porque isto vinha-se muito Porque isto vinha-se mal Vinha-se ver o conjunto todo na íntegra Era bem mais engraçado Mas... Paciência Aqui está o Coiled Tubbing Semi-Trailer Vamos embora Vamos embora Meus caros Sempre para viarem Cara, este trailer não é a perdoa-se Isto ainda deve pesar algumas toneladas Epa Ia tentar perceber qual é o melhor ângulo para vocês verem Se calhar este Isto é o que me tinha acontecido, muito bom Vamos ver o que é que isto Ok Certo E agora se eu largar isto Ok Vamos tentar ir embora Vamos embora Epa, muito bom Não estava nada à espera disto Ok, conseguimos safar-nos Com a ajuda daquele poste Muito bom Não estava nada à espera disto Bem, só espero de não apanhar uma subida como o último vídeo em que o trailer ficou sempre no chão E E o caminhão não tinha tração atrás E não conseguiu puxar o trailer Foi um 31 para tirar Para sair daquele sítio Vamos lá Vamos lá ver se esta subida não tem nada disso Espero bem que não Está aqui a ser uma grande Espera aí Para ir para o Royal Hehehehe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é que se passa aí Quem é que anda aí Hehehehe Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai ter uma vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá mostrar uma maquina Também É uma maquina Agora vamos ter que entregar isto na Factory Temos que ver onde é que é isso Que eu não sei Ora bem Ora a Factory é aqui Portanto por aqui Aqui e aqui Bem vamos ver Ora sempre com muito cuidado Porque se este trailer vira Acho que nunca mais o ponho direito Ora bem Ora bem Ora bem Ora bem Se calhar vamos fazer assim Vamos lá ver se ele não tomba Oi Oi Está a ficar ali preso Vai lá Vai lá Ora meus caros Estamos mesmo a chegar a finalizar esta entrega Esta mega entrega Vamos lá ver Ok aí está 1500 dólares de reward E 180 pontos de experiência Está feito Meus caros espero que tenham gostado Um abraço do vídeo Um abraço do arminho Até já